Olá, está disponível no mercado um pino odontológico produzido dentro do Instituto de Química da Unesp em Araraquara. O produto diminui o tempo de endurecimento das resinas utilizadas na restauração dentária, o que dá mais segurança aos dentistas. A criação do pino é resultado de uma parceria entre a Unesp por meio do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos e a FAPESP. O produto já é vendido para o México e Estados Unidos. Continue ligado na nossa programação.